Os pessoal da antiga, o que eles diziam era a lei. Todo mundo, né? E o doutor Alvarez foi na barrocada de Egipe, atendeu um doente lá, ele um ajudante. Quando o doutor Alvarez estava voltando, tinha virado um caminhão. E aí eles chegaram na hora, o caminhão virado, aquela gente da arada, caída ali, uns mortos já, um troço brabo. E aí começaram a fazer aqueles exames, né? Pra ver quem é que estava vivo. Aí estava vivo, entregava pro ajudante, o ajudante ia ajeitando ali. Tá morto. O ajudante atirava pra um lado. E foi, e foi morto e vivo, e aquela coisa aí, eles já cansados ali. Daqui a pouco o doutor Alvarez pegou um cara que estava muito estribuchado. Já olhou meio ligeiro assim, tá morto. E atirou nos braços do ajudante, o cara meio que acordou. Não, não, tô vivo. Ah, o cara, tá morto sim, rapaz. Pra querer saber mais que o doutor Alvarez. Essa é pra ver como eles mandavam, né?